e aí e aí rapaziada quem fala o garbomãe hoje entre vocês que mais um vídeo não tá galera que nesse vídeo tá mostrando para vocês um novo combo aqui com a quake beleza fruta do terremoto o spike trident e o god uma beleza cara é um como bem simples bem fácil muito forte e muito bom também para quem é mobile que ainda tem dificuldade tá então bora lá para o combo é um combo bem simples é esse oi tava precisando aqui como eu falei do god uma spike trident recomendo os da raça e borg beleza vai estar ajudando bastante nesse então bora lá para o combo beleza mano o combo é basicamente o seguinte você vai usar que é o v da quake aí o ciborg aí o god uma gc aí puxa com o spike trident aí você usa o z da quake aí segura cabuxa e usa o x do god uma para finalizar beleza então cara o como é incrível muito forte muito dano é o como oficial assim se ele nem tinha esse v da cabo esse x da cabuxa e o x do god uma nem tinta ligado só que daí eu botei porque eu vi que eu usava só alguns dois ataques e o manique não morria eu usava o combo original e o manique não morria então pensei cara vou deixar esse combo hit kill aí eu adicionei o x da cabuxa e aí você já joga aqui o x do god uma também beleza para tá finalizando o cara e garantir que o cara não vá sobreviver mesmo você usando o combo beleza então bora tá usando ele aqui mais uma vez tá para a gente mostrar aqui ó bora lá deixa eu puxar o manique um pouco mais para cá por conta do spike trident que a gente vai estar usando aí pode ser que acabei atrapalhando um pouco porquanto que esse espaço maniquem é meio pequeno beleza então bora chegar aqui ó acho que já tá bom toma ver se borg z c spike trident aí joga aqui o z da quake aí o x da cabuxa e o x do godinho muito bom já morreu o maniquim é o tempo ali a contagem do tempo acabou quebrando né por conta que eu demorei um pouco para estar usando ali se não me engano foi o z da quake aí aquele contadorzinho de tempo não mostrou o dano do combo todo junto né que no caso seria o que 26 25 mil talvez 24 mil de dano então não mostrou todo quanto eu demorei para usar o z da quake mas não tem problema não tá de boa agora tá mostrando aquele mais uma vez né e cara como é muito bom tá eu recomendo muito aí para quem é mobile e tá caçando um combo é com a quake alguma fruta assim do tipo usa esse combo cara esse como é muito bom é muito forte vai te ajudar a pegar balte fácil tá ele é bem mais usado em pvp então puxou aqui nós cabe errando aqui ó ele está de boa tem problema não é que aconteceu já correi eu vou tá falando um pouco sobre o combo beleza ou como é basicamente cara é você treinar bastante beleza se você não souber assim cara fui testar e não tô conseguindo fazer direito dá uma treinada tá ligado dá uma treinada no combo que você vai conseguir cara é porque ele é muito por pessoa tá ligado eu mesmo é achar que bem legal mas tem pessoas que talvez não gosta tanto da quake assim tá ligado é mais por pessoa mas se você treinar esse combo você vai ver o quanto ele é bom cara é um combo muito bom pelo fato de ele ser bem simples e dá muito dano beleza e fora que é um combo usando uma quake ou seja é uma das fortes aí mais é peculiar assim do jogo né que nem muita gente usa mas também não quer dizer que pouquíssimo a gente usa porque como se fosse livre é 10% da da comunidade da sua gente usa com ele tá ligado não é tanto assim mas a quake é sim uma fruta bem legal e nossa cara aqui de novo mas tem problema você só ia puxar o cara aqui aí eu já gostei da cabucha igual de uma beleza tá de boa ainda não tem nenhuma esse como ainda vou dar uma treinada porque também não tô meio em dúvida se eu vou realmente usar ele tá ligado ainda não sei se eu vou ficar com a cueca e tal aí eu tô pensando bem ainda antes de caçar a bote com ela até porque ainda não aprendi por completo o combo dela então teria que treinar mais um pouco e aí só depois eu iria caçar a bote com ela tá ligado porque é uma dica que eu dou para quem tá começando agora talvez cara treina o seu combo antes de você e usar beleza treina o seu corpo não chega só a pegar aprendi um corpo novo aqui esse daqui são os ataques ver não sei o que x não sei o que você não sei o que aprendi aqui o com pronto já vou testar eu caçar a bote não você tem que treinar tá ligado você tem que vir aqui nesse manequim e vai treinando como vai tirando como até você conseguir aprender o como beleza então é isso aí tá o vídeo muito bom combo espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe o like se inscreve no no canal compartilha com seus amigos tá dizendo mais gente para o canal beleza espero que vocês tenham gostado uma 10k falou fui tchau